Hoje o canal destinos pelo mundo vai apresentar uma linda cidade ágil do Rio de Janeiro, conhecido como Missão Velha e seus pontos atrativos, como uma cachoeira, além dentre outros como o Museu de Cerâmica, que é um novo atrativo na cidade. Nesse momento estamos aqui no Santuário Paroquial da Mãe Rainha, vamos dar uma entrada aqui para apresentar como é um pouco, pelo menos a parte de fora do santuário. Esse santuário fica na entrada da cidade, no sentido Missão Velha a Barbalha. E aqui, como vocês podem ver, aqui é um pouco do espaço, o santuário, entrada, ali está na estauta de Frei Damião. Como vocês podem ver, Missão Velha está em média 22 a 20 km de distância da cidade de Barbalha. Essa cidade aqui possui uma linda cachoeira no inverno, a beleza dessa cachoeira é exuberante. Vocês podem estar conferindo, colocando aí, pesquisando no Youtube, Cachoeira de Missão Velha, e verão vários canais com vídeo da cachoeira, até mesmo o nosso, já temos vídeo postado aí, falando sobre um pouco também da cachoeira de Missão Velha. beijão que lindo, muito lindo, é a família sagrada. para quem não conhece, fica bem, mesmo em frente a BR, sendo por dentro da cidade, porque Missão Velha, para entrar por ela, você tem várias rotas de entrada, essa daqui é por dentro da cidade. E aqui é o santuário. Infelizmente eu não vou ter como postar por dentro, porque eu não vi um horário que está aberto, mas quem acompanha o canal, breve, breve, sabe que sempre posto novidades. e com certeza eu voltarei a fazer uma visitação, mostrando no interior do local. quem tiver interesse, curiosidade em conhecer, basta se inscrever no nosso canal e curtir as notificações. a cada novidade você será avisado. em breve estaremos de volta com mais novidades de Missão Velha. até daqui a pouco pessoal. em Missão Velha tem museu mão na massa. está a média de 5 km de distância da cidade de Missão Velha. sítio chamado Baixinho da Quaresma é bem de frente de um aqui a BR, já bem antes um pouco do Balmeário Aquas Cariri. vale muito a pena aqui da região do Cari quando estiver passando dar uma paradinha e conhecer mas antes não esqueça de agendar o contato com a dona que é a responsável Corrinha essa aqui é a responsável pelo museu e antes de vir não se esqueçam reservem liguem para a mesa para poder reservar muito lindo bom aqui é mais um ponto onde o turismo religioso está sendo aqui em São Velho aqui é a igreja tradicional da cidade na região de São José é o patueiro da cidade de São Velho é a arquitetura muito linda teve uma época que a cruz aqui era de madeira e chegou a incendiar sabe mas foi uma manutenção mal feita e hoje trocaram a igreja a igreja não perto da cruz da igreja para evitar esse tipo de ocorrido vou entrar dentro da igreja para que vocês possam perguntar um pouco do interior da igreja dentro da igreja de São José na cidade de Missão Velha bom pessoal aqui anterior da igreja veja que esplendor e bonita muito linda você que está fazendo visitação aqui na igreja do Cariri que é Bomissão Velha vale a pena para conhecer essa linda arquitetura que é o altar vale a pena do José vai dar o santo que está no santuário E o tudo mais, pessoal Em relação à igreja É isso aqui Finalizando aqui Vejo aqui da igreja Mais um breve breve estarão de volta novamente Com mais de Missão Velha Aqui trata-se de uma das praças Da cidade de Missão Velha Essa daqui é a praça principal Da cidade Veja como é linda Praça bem arborizada O nome dessa praça aqui É conhecida como Francisco Arraiz Maia Linda imagem de Nossa Senhora Uma fonte Mas no momento ela está parada Constitucional Mas quando liga Deve ser lindo Além dessa praça aqui Existem mais outras Na cidade E o tudo mais Em relação à praça É isso aí, pessoal Veja que linda praça É aqui Conhecida como Recanto da Divina Misericórdia Também na cidade de Missão Velha Passo Conhecida como Recanto da Divina Misericórdia Muito, muito Lindo E o mais pessoal É isso aqui Estamos partindo agora Para o último vídeo Que é a Cachoeira de Missão Velha Bom, nesse momento Hoje sábado Dia 3 de 70 É assim que encontra A Cachoeira de Missão Velha Está com essa fluidez Ótima Pra visitação Muito, muito, muito Lindo Lindo Muito linda, muito linda esse atrativo aqui da região do Caribe, conhecido como Cachuete um som velho, bem atrativo. Cachuete A mamãe Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.